Lágrimas São os árvores das penas que me vais dar Dos meus olhos rasos d'água Fui gotar-me outra forma Este rosário de água Que por ti dá-me a dar Este rosário de água Que por ti dá-me a dar Cada lágrima saída Dos meus olhos magoados É mais uma prazeria Para mim dos teus pecados É mais uma prazeria Para mim dos teus pecados Deus que em tudo foi perfeito Pôs-me dois olhos no rosto Para ver o mal que tens feito E chorar o meu desgosto Para ver o mal que tens feito E chorar o meu desgosto